E os bandidos continuam também agindo, começo de ano, você sabe né, a vida não é fácil pra ninguém, pros bandidos também, que usam das mais inusitadas formas pra tentar enganar as pessoas que trabalham e que daí é claro, o dia suado mesmo, um duro danado pra conseguir o dinheiro e aí o bandido vai lá só na lábia, num 71 e consegue muitas vezes enganar as pessoas. Por isso que você tem que ficar sempre atento e desconfiar sempre quando tiver algo que envolve grandes volumes, até mesmo, né, volumes menores, porque ninguém quer perder dinheiro, essa aqui é a grande verdade. Teve um caso em Franca, nós tivemos outros na região também e nós vamos falar principalmente desse caso aqui em Franca de uma vítima que perdeu 15 mil reais em um golpe, hein Celso Kinder? Conta pra gente. Então rapaz, é de deixar a gente muito preocupado e triste também, uma moradora do Jardim Tropical foi vítima de estelionatários e perdeu mais de 15 mil reais em golpe por telefone. A mulher de 56 anos fez pelo menos 6 transferências e conversou com 3 golpistas. A vítima relatou que recebeu uma ligação do número DDD11 de uma pessoa que se passou por secretária de um escritório de advocacia no dia 23 de janeiro. A estelionatária informou que havia sido liberada uma ação cível no valor de 64 mil reais e pediu para a mulher entrar em contato com outro telefone, já no DDD16, para dar andamento aos trâmites de pagamento. Uma suposta advogada atendeu a ligação e disse que a quantia seria liberada, mediante pagamento de algumas taxas. A vítima entrou em contato com um terceiro número, já num DDD61, para conversar com o suposto servidor do Banco Central, que passaria os valores a serem pagos. O suposto servidor pediu a transferência de R$ 2.998,90 via Pix. No dia seguinte, no dia 24 de janeiro, uma taxa de R$ 1.530,75. Outros valores foram transferidos até totalizarem a marca de mais de R$ 15.000. Quando percebeu que tinha caído em golpe, a vítima procurou a Central de Polícia Judiciária de Franca, CPJ, na noite de ontem, terça-feira, dia 31, onde anexou cópia dos comprovantes de pagamento. O caso será investigado pela Polícia Civil.